De volta com o seu Record Nordeste. E você aí de casa acompanhou o caso que aconteceu na cidade de Tanhaçu, no sudoeste da Bahia? Um grupo de homens organizava na cidade a competição do sexo. Eles estupravam meninas e a polícia acredita que foram o todo 42 vítimas. Os participantes faziam apostas e vencia quem conseguisse tirar a virgindade de mais meninas. Serão ouvidos hoje pela polícia dois acusados de participarem da competição. Os irmãos André Moreira Pereira, de 23 anos, e Luiz Fernando Moreira Pereira, de 24. Eles cumprem a prisão preventiva na carceragem da delegacia de Tanhaçu. Assim como em Salvador, uma decisão da Justiça Federal do Ceará manteve as multas aos bancos que descumprem o tempo de espera nas filas das agências. Mas para o desespero dos clientes, o desrespeito à lei continua. Nos bancos, a reclamação ainda é a mesma. O senhor, quando vem ao banco, está acostumado a passar mais de 15 minutos na fila? Mais de uma hora. Às vezes até duas. Eu chego a passar aqui uma hora e meia. E é sempre assim? Sempre assim. Um desrespeito que virou rotina no Estado e que há sete anos vem descumprindo a legislação. Um constrangimento que seu Almeida passa todos os dias. A partir de agora nós vamos cronometrar quanto tempo o Almeida vai passar lá dentro da agência bancária. Tudo isso para fazer um pagamento. Com certeza. Gasta mais de 15 minutos sempre? Com certeza. Então, vamos lá. Cronômetro disparado. Almeida, vai lá para a gente. Depois de quase 33 minutos, o Almeida finalmente conseguiu sair da agência bancária. Almeida, é sempre assim? Constantemente assim. Hoje foi um dos dias mais rápido. Tem dias que você passa mais tempo? Mais tempo, com certeza. Você já chegou a passar quanto tempo dentro de uma agência? Meia hora, uma hora, desse jeito. Tem que esperar? Tem que esperar. Tem que esperar. No Ceará, uma lei estadual limita em 15 minutos o tempo máximo de permanência de uma pessoa em uma fila de banco. Esse prazo pode ser estendido a até 30 minutos na véspera de um feriado. Os bancos também são obrigados a ter uma quantidade de funcionários compatível com o número de usuários. Mesmo assim, a lei vem sendo descumprida. Em abril deste ano, sete agências bancárias foram multadas em 3 milhões e meio de reais pelo não cumprimento da legislação. A ação teve a autoria da Ordem dos Advogados do Brasil no Estado e foi requerida em 2007. O órgão deve ainda solicitar o aumento do valor estipulado pela Justiça. Esse valor de meio milhão de reais não atende ao princípio, ou melhor, ao elemento educativo próprio da indenização moral. Ou seja, no sentido de tolher o banco, de continuar repetindo a conduta. A Polícia Rodoviária Federal fez uma blitz em Sergipe para conscientizar os motoristas da importância do uso de dispositivos de segurança, como o cinto para os adultos, as cadeirinhas para as crianças. Quem foi parado e estava com tudo em ordem, apoiou a ideia. Entre os veículos parados na barreira da PRF de São Cristóvão está o Dionélio. Mas ele pouco se preocupa com uma possível autuação. Afinal, o filho dele, o pequeno Otávio, de apenas quatro meses, está bem seguro no bebê conforto. É importante porque fica mais seguro, né, a criança. A gente fica mais confortável, tudo. Mas nem todos são exemplo como Onélio. Muitos motoristas foram flagrados cometendo irregularidades durante o comando educativo. E tiveram que participar de uma mini-aula sobre a importância da utilização dos dispositivos de segurança dos veículos. A proposta da Polícia Rodoviária Federal é aproveitar a semana do trânsito para conscientizar condutores, mas também passageiros. Muitos que, na maioria das vezes, evitam usar o cinto de segurança no banco traseiro. Talvez por falta de noção do risco que correm os ocupantes do veículo. Estas cenas exibidas em um dos filmes educativos mostram os efeitos de quem não usa o cinto no banco de trás. Apenas um dos jovens está sem o dispositivo, mas é ele quem mata os demais ocupantes. Neste outro, o bebê carregado no colo da mãe é lançado ao parabrisa. O mesmo acontece com esta outra criança. Embora esteja na cadeirinha, pede à mãe para não usar o cinto. O final do filme é trágico. Imagens fortes que impressionam, mas serve no mínimo como reflexão até para quem se irritou com a parada eventual do micro-ônibus onde vinha. Isso aqui é uma obrigação de todos nós, né? Usar o cinto de segurança. Até porque as outras pessoas teriam que ter consciência, né? Mas eu fiquei assim, irritada, porque eu tenho muitas coisas para resolver lá na cidade, né? O problema não é só não ter a cadeirinha ou não ter o cinto. É o modo como utilizar ele. Não adianta colocar a cadeirinha e não colocar o cinto na criança, o cinto da cadeirinha. Não adianta ter um cinto de segurança no veículo e colocar ele de modo errado, que irá prejudicar mais do que salvar vidas. Pois é, as imagens que você viu agora são todas simulações, viu? Ninguém morreu ali, ninguém se acidentou, não. São filmes para mostrar às pessoas a importância desses dispositivos de segurança no carro. Bom, agora vamos saber com Daniela Prata os destaques do primeiro Bahia no ar desta primavera. Vamos lá, Daniela, bom dia. Bom dia, e vejo flores em vocês. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje tem entrevista com o neurologista Antônio Andrade sobre a neurologia do crime. Adriana Quadros, o que será que se passa na cabeça de quem mata um bebê? Matar já é uma coisa horrível, né? Os crimes são tão cruéis, então entrevista ao vivo sobre isso. Tem uma reportagem sobre os quase 5 mil moradores de rua aqui de Salvador, sobre o abandono do Pelourinho, que não é mais aquele mesmo, né? Olha a cara dele. Tem as notícias do esporte com Walter Lima, Marcelo Collé, o primeiro para atleta a atravessar o Canal da Mancha. Tem notícia de Bahia, notícia de Vitória. A mulher que foi presa e parece que faz parte de uma grande facção criminosa de São Paulo, mas como aqui tem polícia, daqui a pouco os detalhes, Adriana. Obrigada, Daniela Prata. O Record Nordeste vai para um breve intervalo comercial depois dos comerciais. Mas atenção, lápis e papel na mão, de verdade, hein? O Pro Jovem está com inscrições abertas para cursos e são 4.750 vagas gratuitas. A gente vai explicar tudo daqui a pouquinho para você. E ainda, câmeras de segurança registram mais um assalto. Desta vez, foi um mercadinho de Fortaleza. Vamos para imagens aí belíssimas de Salvador, Rio Vermelho. Bom dia quem está no Rio Vermelho e nosso bom dia também segue para o interior do estado. Vamos para o município de Simões Filho, região metropolitana de Salvador. Na cidade, o dia será de tempo inestável, podendo até chover. A mínima em Simões Filho é de 19 e a máxima não passa dos 27 graus.